Sr. Deputado João Semedo, veio aqui fazer à Assembleia, ao Parlamento, uma interpretação não autêntica das manifestações do passado sábado, que, como quase todos os grandes movimentos deste cariz, têm motivações complexas, plurais, mas quase todas elas, na minha opinião, se me é permitido dar a minha opinião sobre aquilo que aconteceu no passado sábado, era, sobretudo, uma manifestação de desilusão. E uma manifestação de desilusão não tanto com o Governo ou com a situação última do momento presente, mas, sobretudo, com uma desilusão com a política e com os caminhos que a nossa democracia tem tomado nos últimos anos. Inequivocamente, Sr. Deputado, aquela não foi uma manifestação do Bloco de Esquerda, aquela não foi uma manifestação do Partido Comunista Português, aquela não foi uma manifestação do Partido Socialista, não foi uma manifestação de qualquer outro partido, de sindicato. Aquela manifestação não tem dono, aquela manifestação não pode ser titulada, não pode ser apropriada por ninguém, porque isso seria falsear por completo os desígnios da esmagadora maioria das pessoas que se manifestaram ordeiramente, pacificamente e com tranquilidade no passado sábado. Mas também se notou, Sr. Deputado, no dialbar do dia, já de noite, uma outra tendência naquela manifestação, mas eu até queria separar estes dois momentos, porque eles devem ser separados, para não, enfim, macular a manifestação de sábado, que ocorreu tão bem, e que todos os agentes políticos deste país, sem exceção, devem perceber e devem saber interpretar para o bem de Portugal. Notou-se uma tendência de gente que quis protestar pelo protesto, que apostou na lógica do quanto pior melhor, que se pôs aqui à porta da Casa da Democracia, provocando as autoridades, provocando incidentes, tentando criar uma imagem que não é a imagem deste país, que não é a imagem das pessoas que se tinham manifestado tarde, que não é a imagem e o sentimento do povo português. Era terminar, Sr. Deputado. E aquilo que se pergunta, vou terminar, Sra. Presidente, aquilo que se pergunta é exatamente de que lado é que está o Bloco de Esquerda e a Esquerda Radical. Se do lado das pessoas que exerceram-se o direito democrático de protesto, ou do lado daqueles que tentaram subverter a democracia, criando incidentes, criando turbulência, criando intranquilidade pública. Era terminar. De que lado é que os senhores estão? O que é que os senhores querem para o futuro deste país? Obrigado.